Ai meu, esse povo é muito engraçado Essa é a parte 4 das pessoas mais burras do planeta Pessoas burras que vão te deixar burro de tanta burrice E vamos começar com o curral de gente jegue que é um roda rola jequiti Aquele programa de gente engraçada Você como é que chama? Pindamonhangaba Pindamonhangaba Onde as pessoas tentam descobrir a palavra chutando as letras no painel Fala uma letra Débora A Tem letra A? O que também promove aquele perfume horrível que tem cheiro de regoçoado Eu não sei quem é que compra aquilo Pessoas de tudo que é canto e lugar vem participar Rosante lá, você trabalha em que zona? E de vez em sempre aparece umas pessoas analfabetas Que zona é foda Cê de tatu, meu pai Cê de tatu, abruta Conhece né chat Cuidado Telecena 500 reais G de jaca Como? G de jaca G de jaca G de jaca Ah, cara lá Você errou que jaca não escreve com G, só isso Não passa, não perde Não passa, não perde Vai, parou no 850 reais uma letra O de homem O quê? O de homem Burrão Animão Lc na G de jaca Vai V G De universidade Agora essa vai até porque tá bem fácil Agora essa vai até porque tá bem fácil Para, ela perguntou só pra provocar, ela perguntou Certeza, mano Certeza, velho Tipo, V Aí ela V De universidade Agora essa vai até porque tá bem fácil Até um cachorro saberia qual é a palavra Faz o Dete, roda A primeira tá fácil 150 reais uma letra M de Maria M de Maria Mas soca Essa palavra nem existe Mas é burro Vamos ver se essa outra trolha aqui é mais esperta 5 mil reais tempo Sabe Margarida Margarida É isso Ué Não Não No trem Good night Da Nestlé O suplemento em cápsula Nossa, eu tava felizão Que ela tava perdendo No trem Conheça a linha completa Linha completa Linha completa Não Não é margarida Margarina, né Margarina Não Não é margarida É Maria Sua vez Uma letra Letra S Ah, vai tomar no Como é que essas pessoas não conseguem acertar palavras tão óbvias Tinham que adaptar esse programa para pessoas que sofrem de falta de cérebro Fala uma letra Ó de ovo Ó de ovo Tem? Só tem Só tem Sério Beiro inacreditável Se você acertar, você ganha 800 reais Presta atenção, Irene Eu acho que é um carneiro Carneiro? É Nunca vi uma pessoa burra desse jeito Agora saindo do corral dos inteligimentos pros inteligegues Aí é bom Lembram daquele desfile de burrice e traumático daquele programa onde a menina não sabia o plural de fuzil? Letra A, fusíveis Puta merda Pois em Meteu fusíveis, meu pincher Que que foi isso? Calma, a burrice continua Qual nome se dá a rede mundial de computadores? Letra A, fibra ótica Letra B, cabo de rede Letra Z, internet Letra B, cabo de rede Ai, mano, na moral, véi Puta que pariu, hein, ô, colégio passionista Tá muito bem nas informações, meu parceiro Já olhou pra alguém e pensou E aí, maicão? Passa na cabeça Suave Mano Em que país a Mata Atlântica está reduzida a um percentual menor que 7%? Letra A, Egito Letra B, Chile Letra C, Brasil Letra A, Egito Nossa Senhora Mata Atlântica no Egito Mano Meus parabéns O que que acontecia com essa galera, né? Baiana Mas agora vai Esse garoto de orelha abana peido parece ser inteligente Tu sentindo que ele vai acertar a pergunta Vai, esse vai, hein Ele tá focado O cara tá focado, rapaziada Vamos lá Puta Puta que pariu, velho O pior que ele falou com uma convicção, tá ligado? Ele mandou bem, mano Tadinha Leve com ele Telescópio e microscópio são palavras parecidas Ele se confundiu Porra Se confundiu, velho Perdoa o cara, mano Tranquilo Com certeza que ele acertará a próxima Complete o provérbio Matar dois coelhos numa Letra A, cajadada só Letra B, pedrada só Letra C, estilingada só Ah, meu Pelo amor de Deus, mano Esses moleques É os moleques criados com É criado Leite Leite com pera, tá ligado? É que bobão, mano Tem como não saber dessa, meu parceiro Essa daqui Nossas avós já falava já, mano Grandão, meu Letra C, estilingada só O capitão da escola azul tava Tadinho, o cara foi focado e acabou só cagando só Quase infartando por causa dos seus colegas quadrúpedes Só pôs brigão aí, ó E essa garota era a última chance do colégio ganhar a disputa Então ele todo entusiasmado destilou um discurso de motivação para ela Caralho Dando o dedo na cara Apontando o dedo mesmo E os caralho é quatro, tá, Fifi? Vamos ver Acertar A gente confia em você A gente conta com você Vamos lá que você vai acertar E a gente vai ganhar essa viagem Vamos lá, hein Vamos lá Confia em você Confia em você Eu confio em você Você confia em você mesma E a escola inteira confia em você Vamos ganhar Vamos ganhar Caramba São neném Quantos naipes possuem o baralho comum? Letra A4 Letra B6 Letra C7 Letra C7 Mano, tadinha, velho Já ficou furada, tá, meu parceiro? O maluco ficou bravão aqui, ó Porque ela errou nas atitudes, tá ligado? Agora ele vai puxar o fundamento lá na comunidade Eu tenho que descobrir logo o colégio Que vieram esses animais Para eu nunca matricular o meu filho lá Voltando novamente para o parque dos retardasauros Esse dia foi brabo O coitado do Silvio pegou três dos bichos mais burros Era a jegue, a jumenta e a jubarte As animal não conseguiam adivinhar palavras tão óbvias Que chega a dar raiva Não, até aqui, rapaziada Tá difícil, convenhamos, né? Não é assim, pô Tem a pressão da plateia Tem a pressão do Silvinho, tá ligado? Então, tá suave Letra A4 A4 Não tem Antônia, tempo, cinco segundos Que negócio agoniante Não? Não Elayne, cinco segundos Mano, ela foi sincera, tá ligado? Em vez de ela arriscar alguma coisa cabulosa Alguma palavra cavernosa Ou uma atrocidade no dicionário de português Ela ficou tranquila Meteu não e acabou, velho Não sabe Pronto Peraí Pode falar Porra Chega um momento que o Silvio Nossa, o Silvão, mano Silvinho Todos Peraí Pode falar Porra Chega um momento que o Silvio Começa a se irritar Filho Seiscentos e cinquenta Uma letra F Cara dele Tipo, mano Roda Roda Ele já tá estressado com esse trio Aí, né O Silvinho tá estressado com esse trio já mano valendo 500 reais sbt e já tá desanimado puta merda l l l tem agora vai com toda certeza e claro que não podia faltar o mega senha e o investigando o ratinho programas esses que prova que fama e riqueza não são sinônimo de inteligência 7 8 boa gás fogão recipiente carro jogo futebol sexta gol leste leste cachorro cachorro ah eu entendi ele entendeu leste tá ligado leste cachorro não pode leão tigre cabeça crina elemento químico perereca anos comer beber estabelecimento farmácia 1 2 milho e o milho verde azul azul perereca foi bom né maicão tá humildas velho não tem como porra e não tem como mano verde desconto olhos vegetais doente anão a não doente na limousine mano não dá velho melhor melhor análise cristóvão galinha puta que meteu um cristóvão cabral cristóvão galinha galo bota sapato quantos centímetros tem um metro não não tem mais não tem como esse daqui tá triste hoje viu tá triste mano negócio tá forte o negócio tá tenebroso mano só palavra bonita só não tem como essa não tem filho não tem não tem conhecimento na moral desculpa mano desculpa na sinceridade velho república do banco outro Salame velho qual a frase dita por d.pebro ao proclamar a independência ele Não, não é possível Não, meteu o louco Meteu o louco É lógico, mano É possível